Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos ao The Invasion aqui no canal do Ark Mas por esse tempo vocês comigo e... it's time Vamos declarar essa guerra aqui Ahn... War... War... What? Vocês acabaram de aliar, né? Porque não é possível Eu tinha acabado de olhar isso aqui e vocês não eram aliados e agora vocês são É... com certeza esses caras acabaram de aliar Mas tudo bem, whatever É bom que eu pego dois caras de uma vez só Ahn... Deixa eu declarar isso aqui Ele veio pra cá, isso é maravilhoso, isso na verdade me ajuda Ahn... Eu só estou declarando essa guerra aqui porque a Chicago está exatamente anexando esses caras Fazendo anexação nesses caras e... Isso, meu tempadelo é infinito Você veio pra cá, você veio pra cá Esse cara veio pra cá Vamos fazer isso aqui e depois eu cuido de ult Eu não acho que ult Eu não poderia... Um gigantesco assim A situação acabou, ok Ahn... Por favor, fica quieto aí Sem ver se é importante E quem sabe... A Chicago cuida daquilo ali pra mim, sei lá Felizmente eu não vou conseguir ultrapassar por aquele lado, né? Talvez não seja tão fácil assim Por isso que a Chicago é... Ele anexou esse cara aqui embaixo Eu não tinha visto Tudo bem Ahn... Eu acho que eu tenho acesso às províncias de Chicago, mas isso aqui agora atrapalhou Ele atrapalhou em infinito Contudo eu acho que dá pra passar Hum... Essas duas províncias aqui podem vir pra cá por favor Ok, thank you Vou fazer essas sigis aqui Vou fazer essas sigis aqui Depois eu desço Inclusive eu já deixo eu começar com os principais netos aqui nesse cara E... O fato da meu... Horizonte tá subindo de novo não é legal Mas... Ok... Sua delícia Tô perdendo bastante dinheiro No cartas por legitimidade e prestígio Ok... Eu... Eu aceito Vamos fazer essas sigis aqui Como elas tem que ser feitas E... Eu espero que... Você tá com... Problemas desse cara Eu acho que você não está, né? Hum... Arme profissional Boa Oh crap Eu destruí meu arme profissional de novo fazendo... Mercenários Eu sempre esqueço disso Oh, não sai daqui Akamatsu Ninguém... Ninguém quer você aqui Ok... Ah... Isso que é feito com sucesso Eu vou deixar mais um regimento pra cá É aqui Por isso, por favor, passem Por aqui Eu não quero... Brincar com esse cara por enquanto Aqui tem um forte De alto nível Nível 2 Se eu não me engano Aliás, ficou nível 3, né? Porque isso aqui é a capital do cara Oh god Quem tá me bloqueando aqui? Oh crap Tem esses navios bloqueando ali de fato Isso é um problema Mas... É, meus navios estão bloqueados aqui Tá bom Isso é um problema grande Isso é um problema enorme pra falar a verdade Deixa eu te consolidar aqui E vamos... Fazer passo com esse cara aqui primeiro Deixa eu ver quanto tempo é esse cara anexar esse outro cara aqui Em 80 acaba É... Eu tenho que tomar províncias dele agora Por sinal eu não vou tomar Esse forte nível 2 aqui seria Quase que obrigatório O problema é que eu não sei exatamente como fugir dessa situação aqui Cara, isso aqui é um problema grande na verdade 80... Não vai acabar nunca Mas aqui em 80 O nível tem pouco tempo É... Dá pra... Parar de colocar pontos diplomáticos aí Caramba Acho que vai ser importante Mas esse forte aqui vai me atrapalhar E muito Isso que dá galera Isso que dá a confiar nesses caras Esse... Esse... Esse líder aqui é um monstro Calma... Até quando você vai ficar aí? Ainda tem um tempo, né? Quanto tempo mais ou menos? 46 minutos, ok Ah... Isso aqui acabou Beleza Eu... Não conseguiria... Fazer phonic session Eu acho Deixa eu fazer... Clean aqui Isso aqui vai ser importante pra mim Chamar esse cara de volta O fato desses navios aqui Estarem bloqueados É um problema Por que que esses caras Tem tantos navios, né? Olha isso Muitos navios de transporte Aqui a maior parte deles É navio de transporte, inclusive Ok? Ahm... Talvez se eu vier aqui Bloquear essa região Eles venham pra cima de mim Não, não estão vendo É... Eu realmente vou ter problemas aqui Não acho que eu vá conseguir Fazer phonic session nesse cara Aqui é farmlands Aqui é wound Vou tirar aquilo ali De repente esse cara me ataca ali Ó... No... Ah... OU... Três... Que nelas... Tem... Hino... Filho da mãe Uau Nossa, eu odeio muito esse cara Agora não consigo nem explorar Isso aqui é um problema Quando você termina essa anexação? Eu já estou dependendo de você Janeiro de 79, que a gente espera Vou atravessar pra cá E parar essa zoeira aqui Com sucesso Vou pagar esse empréstimo A gente não consegue ir pro outro lado Deixa eu ver se com a paz com esse cara Eu não consigo porque Amigão, seguinte Preciso dessa província Principalmente dela, você daria uma grana? Daria ainda, hein Pior é que daria uma grana ainda esse cara Eu não consigo atravessar pra lá Por causa dos barcos Cara, que pena Su... Se chama azar, né? A ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Sei lá Acho que... Não vai dar tempo, né? Isso é uma grande verdade Não preciso tentar fazer Porque simplesmente não vai dar tempo Tem um galhão de combate Pra mais um tique Esse cara aqui viria ajudar na hora Já era Ah, fucking forte A Chicago acabou de ficar mais forte Isso é um problema Isso é um problema Mas ok Ah... Fornexation esse cara, por favor Não deixe nada pra... A Chicago, por favor Nexation Grana Bastante grana Isso é bom E é isso Tchau Agora eu tenho que me preparar Pra grande guerra contra a Chicago Ah... Uma das coisas que eu quero fazer É melhorar a minha relação com a Ming Isso que eu vou ser importante E... Que estado é esse Essas três províncias Não tem nada exatamente interessante Também não interessa Essa província que é interessante Você fazer estado Mas primeiro eu tenho que fazer meus cores Eu vou ter que clicar aqui de novo Pra avaliar 129 pontos em Mino Uau E Chicago também Isso vai ter três pontos E já era, né Acabou meus pontos Administrativos Mas eu preciso fazer aqui em IAXN também Ah... Grana vai ser um problema Definitivamente vai E... Eu não posso inclusive demorar muito Com essa brincadeira aqui Deixa eu diminuir Alguns empréstimos aqui E deixa eu olhar inclusive isso aqui Aí não viria Ok Ah... E eu tomarei um hit gigantesco De... Estabilidade E de War Exaustion E esses caras tem 25k de exército De alguma forma Estou vendo 13 Cara, por que que conta 25k de exército aqui? Não, tem alguma coisa errada Não faz sentido Não, vocês tem 13 E é isso Vocês não tem mais do que 13 Vocês deram tech up? Não deram Ok Eu quase não tenho manpower Na verdade Dá pra derrubar esses caras fácil Não posso perder esse estreito aqui Eu teria que tirar em NU Primeiro da guerra Qual que é o force limit desses caras? 14 Acho que eles não iriam muito acima não O certo é tirar em NU Da guerra primeiro E depois lidar com a Chicago Talvez isso Eu me daria suporte independente Não, não pode Tá Eu vou subir Eu vou lidar com esse cara aqui primeiro Eu provavelmente vou ativar aqui o force defense nessa região Tá Região aqui eu vou ativar o force defense E basicamente vai ser isso E eu vou precisar de muitos pontos de exército também Pra me recuperar Eu tenho que ter calma aqui agora Essa é a verdade Inclusive Diminuir a manutenção do exército Não fez diferença nenhuma Deixa pra lá Posso ter que pegar alguns empréstimos aqui Daqui a pouco eu vou entrar em bankruptcy Quase certeza Quase certeza Ok Então antes de fazer isso aqui Eu quero O espiritor com você E você pra acelerar o processo O processo de siege Enquanto isso Eu acho que eu quero treinar vocês Pra subir Meu arm profissionalismo Pra 5 pontos E ter um pouco de manpower Isso seria deveras interessante E uma vez que isso seja feito Eu vou Simplesmente Ter que lidar com rebeldes E aí Você é Andu Seporta Esses aqui é Shiba Aqui é Nambu Aqui é Data Vamos ver esses caras Querido que esse cara Vai ficar ali pra sempre Ele vai ter que movimentar Pra algum lugar Achou eu Deve ter ficado de olho Nisso aqui Pera aí Tá subindo de quanto? De 20 em 20%? Pera aí Tá zoando Chicago tá me xingando Por algum motivo Não fiz nada pro cara E o cara tá me xingando Vamos ver Ok Pera aí Pera aí Pera aí Ficou o seu direito aqui Um exercíciozinho pra cá Os outros descem Eu vou fazer o mesmo esquema Esse lado aqui é pior Então na verdade Eu vou ficar só Aqui nessa província Ah Você tá subindo Isso é interessante Isso é muito interessante Obrigado Você tá vindo O seu que é Date Seporta Você tá vindo pra cá Ok Tirei esses caras Puxa um solidade aqui Não tem nada Vou solidade aqui Vai ter rebeldes Em Izumo Izumo Mo Aqui embaixo É um lugar importante Se proteger Vamos pra lá Cara tem âmago ainda Mas acabei de What? Então é Sug Em Etigo O problema é Etigo Eu tô tentando fazer core Pra me livrar disso Uau Com certeza É um problema Isso porque eu tô com cara De um National Arrest aqui Meu Oriental Está tão terrível E Basicamente isso Se eu consigo diminuir Alguma coisa assim Se a gente consegue pelo menos Fazer os cores Isso já diminuiria Bastante nossos problemas Qual o meu force limit? 11 Ok Seu force limit é 14 Você tem manpower Eu não tenho tanto Eu não tenho Profissionalismo Como eu gostaria E aparentemente Eu não vou ter Também Então talvez O jeito de lidar Com essa guerra aqui Seja com mais mercenários Mas 6 mercenários Aqui seria Interessantíssimo E o primeiro cara Que eu deveria tirar Da guerra Seria A Inu Tá Tirando a Inu Da guerra Ficaria somente Os exércitos de Chicago A Chicago O meu maior problema Seria atravessar pra cá Esse forte Que com certeza Eu não conseguiria Pegar ele Essa é a grande Verdade Por conta De uma Decisão errada Lá atrás Eu falei Eu tenho que pegar Essa província aqui Pra não ter problema De ficar atravessando Isso aqui Aí eu decidi Economizar estados E me ferrei Vamos pra aprender Eu não consigo Fazer core aqui Não tem um ponto Suficiente Eu vou ter que Ficar um tempo Sentado aqui Fazendo nada Porque eu tenho Que fazer core Primeiro Daí juntar pontos Pra me recuperar Da minha estabilidade De me liberar Com a Chicago Coisa desse tipo Chicago Não passa raiva não Vai Na sua Você nem Sabe O que você tá falando É O único A única tristeza Que eu não vou conseguir Aproveitar Que isso Quero ganhar Território Não Não quero Vocês ganham Territórios Eu vou ter que ganhar Porque a sua lealdade Tá lá embaixo Inclusive Minha missão era Henrico Zen Isso aqui é Manpower 5 Bem caro Fazer isso E vamos Completar a missão Eu posso chamar isso aqui Daqui a uns dias Guilda Mercante Tá ali embaixo Infelizmente Seria interessante Fazer a próxima Da Guilda Mercante Então Esses caras aqui Dá pra explorar Vocês conseguem explorar aqui? Ainda não Ok Na verdade consegue Não? Explorar South China North West Acho que pra cá Seria uma boa Dar uma explorada Nessa região aqui Ok Só vai 50 pontos administrativos Acho que ok Eu acho Na verdade Maravilhoso Porque Eu começo Esse Core aqui E vou começar Junta pra estabilidade Salvo engano Eu vou gastar aqui Uns 300 pontos Pra estabilidade Então realmente Eu vou ter que esperar Um pouco Aqui Isso vai ser bom Porque nós vamos dar Até cap em alguma coisa Não vai adiantar nada Infelizmente Nossa vantagem Tecnológica militar Aqui também Eu acho que não vai fazer Tanta diferença Tem um 7k Aqui em Tulsa Tulsa É aqui embaixo Ótimo problema De ficar lá em cima também Vamos pra lá Ok Hum Pra cá Pra cá E pra cá Perfeito E agora Essa aqui 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 E aqui Perfeito E vamos Cara Não faz isso Para Eu tô com legitimidade Negativa Tá legal Isso era Mish negativa Mas vocês entenderam Eu espero É pra cá Reúna esses exércitos Aqui e parem de zoeira Esses barcos Na verdade 100 pontos ainda Preciso de pontos Diplomáticos Também Porque eu vou ganhar 3 de Mora Exalta Não posso Gostar isso aqui Agora não Pra me libertar De A Chicago É hora A Inu Tá fazendo zoeira Ok Ai Me descobriram Lá em Inu Ok Deixa eu voltar Esse cara de volta Voltar esse cara de volta Porque faz sentido É isso Eu contra A Chicago Sozinha É isso Posso Criar Clans Não seria ruim Pra falar a verdade Criar Clans Porque Significa que isso aqui Seria um pouco mais barato De se pegar De fazer core E tudo mais Talvez Seja uma boa ideia Eu vou criar um Clank em Kyoto Em Kyoto Somente Eu acho que Talque Acho que Kyoto É a principal Cidade Disparado Desses caras Com certeza Em segundo lugar É essa província aqui Que Tem um Guts Produce Horrível Essa província aqui Tem um ótimo Guts Produce É Acho que não Precisa de mais Quares Não Agora eu tenho Problemas aqui E aqui Estou fazendo Core Ainda Provavelmente Que é meio Mé Eu poderia Aumentar Autonomia Ali 90% Onde Etigo Etigo Eu já fiz Core Eu nem consigo Sober Autonomia Então Provavelmente Eu vou ter Problemas lá Yamago É aqui Em zoom Aqui Acho que Essa aqui É a pior De se lidar Olha como Coisa que Eu fico Vou fazer Provoke Mas não Vai rolar Deixa eu Vem pra Etigo E os caras Subirem Não Não Deu 11 Redimentos Exatos Uau Ok Assim eu não tenho Que lidar com esses caras Mais Olha Eles arrebentaram Meu mesmo Paulo Ok Beleza Deixa eu trazer esses caras Pra cá Tá quase na hora De eu É não Na verdade Não está exatamente Quase na hora Mas A gente faz O que é possível Né Vai fazendo O que é possível Aqui Eu vou precisar De mais exército Pra derrubar esses caras Com certeza Né Como eu já Comentei Essa travessia Que eu não posso Perder ela de jeito Não Seria Tipo Horrível Deixa eu Deixa eu ver Quanto De dinheiro Eu vou precisar Vai ser isso aqui É 104 do catos Por esse exército De seis Vai ser exatamente Isso Preciso de 104 do catos Pra contratar esses mercenários É uma pena Não conseguir Isso aqui eu precisaria De quatro regimentos Eu precisaria De 200 pontos Militares Tô quase na era Do canhão Já Vou ver como é que tá Sua tech Cinco Ok Tá Então Acho que isso aqui Vai me dar uns 2k de manpower Só Acho que nem vale a pena Esse arma profissional Esse aí Tá Então o que que eu vou fazer Galera Eu vou pegar essa grana Aqui de uma vez por todas Nove empréstimos Uau Tá muito ferrado Mas tudo bem Tudo por um bom motivo E vamos Criar os seis Edimentos Ficar bem Acima do limite Eles Olha eles É Mão Mão Forte Eu tinha que pegar esse forte aqui Essa é a verdade Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar E eu vou pensar Exatamente o que que nós vamos fazer aqui Porque Nós não temos superioridade naval Eu tenho esse forte aqui Que é um problema E eu tenho a Inu Que é um problema Tá De roubar a Inu Seria maravilhoso Contudo eu preciso de mais de três regimentos aqui Nesse momento eu tenho quinze Tá Acho que a H tem quatorze Então Talvez eliminar a Inu E depois Sei lá Dar um jeito de vir pra cá Seja a melhor opção Talvez Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer Tchau Comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau